O que é arroz? E que naquele ano, o que aconteceu, houve uma pandemia, uma epidemia, não sei como é que se chama, e os campos ficaram invadidos de lagostins de rio. É uma calamidade porque aquelas produções foram todas abaixo, e o que é que as pessoas, aqueles vários produtores que normalmente competem entre eles, o que é que eles fizeram? Eles juntaram-se e fazem o quê? Como é que nós em Portugal normalmente lidamos com este tipo de crises? Exato. Fizerem uma manifestação. Agarraram-nas alfaias agrícolas e dirigiram-se para onde? Aí já sabem. Para a Assembleia. Correto e afirmativo. O que é que eles foram fazer na Assembleia? Foram queimar sacas de arroz que tinham em estoque dos últimos anos. E, portanto, isto foi um exemplo de uma colaboração bastante negativa, porque, na verdade, não lhes acrescentou de muito. Claro que foram recebidos pelos ministros e por todos os deputados, enfim, uma série de atividades. Mas houve um conjunto de produtores que não alinharam nesta manifestação, os furapiquetos, acho que é assim que também se chamam, e o que eles fizeram foi ligeiramente diferente. Ou seja, o animal é uma coisa deste tipo. Eles, curiosamente, sabiam duas coisas que mais ninguém sabia. A primeira é que havia um mercado para os lagostins no estrangeiro, nomeadamente na Ásia. Um deles vendia muito por fazer o arroz tipo sushi, acho eu, e, portanto, sabia que, do outro lado, havia pessoas que poderiam querer isto. Falaram rapidamente com alguns clientes deles e que lhes abriram portas no Japão. E o que eles fizeram foi, eles ofereceram-se à cooperativa e à Câmara local para fazer a recolha. Na altura, a Câmara achou tão bem que pagou a estes produtores esta recolha. E o que eles fizeram a seguir foi, puseram tudo em caixa de esferovite, enviaram para o Japão e acho que fizeram um bom dinheiro com esta crise. A partir daqui, o que aconteceu foi que esta colaboração mais positiva, digamos assim, gerou ali um negócio e, hoje em dia, se vocês forem lá, vão ver alguns viveiros de Lagostino de Rio que continuam a estar montados naquelas terras. Bom, esta história é um pouco parva, não é? Mas é só para dar aqui um pouco a esta ideia de que, quando a vida nos dá limões, nós fazemos o quê? Limonada. Mas aqui, quando a vida vos dá lagostins, vocês fazem o quê? Colaboram, tentam encontrar uma forma de fazer alguma coisa com os lagostins. E esta era um pouco uma história inicial para nós pensarmos que colaboração nem sempre é positiva. Colaborarmos nem sempre é positiva. Vemos isso também nas entidades que vocês tutelam, que vocês lideram, que muitas vezes há colaborações que não funcionam. E eu vou tentar aqui dar-vos algumas dicas como ter mais e melhores colaborações e trago aqui algumas histórias. Mas a verdade é que nós vivemos com ameaças constantes, sejam elas regulatórias, sejam elas pandemias, sejam elas epidemias, enfim, o que for. E estas ameaças constantes levam-nos também, obviamente, a ter que nos adaptar mais rapidamente. No entanto, a nossa solução, quando aparece uma calamidade destas, como aqueles agricultores, muitas vezes não é positiva. Vamos pôr ao lado menos positivo. O que é que fazemos? Nós vamos para o Instituto de Sobrevivência. Vamos fechar-nos, vamos agarrar-nos e, pá, não falem com aquele Instituto, não falem com aquela organização. Façam um pouco aqui, bloqueamos qualquer tipo de colaboração, bloqueamos qualquer tipo de possibilidade. Fazemos como a tartaruga, não é? Metemos um pouco a cabeça e aguenta aí a carapaça que eles vão embora. E muitas vezes achamos que a solução está muito mais nos recursos. Precisamos de mais dinheiro, precisamos de mais pessoas, precisamos de que alguém nos pague o arroz que estamos a perder. E, portanto, esta ideia de que vamos pedir, vamos protestar, vamos desistir ou vamos boicotar é, claramente, uma forma negativa de encararmos uma calamidade. Eu gostava de dar uma perspectiva diferente, uma perspectiva também empreendedora. Também já vi hoje, que provavelmente também sou um pouco psicopata por ser empreendedor. Também já vi, fui fazer xixi e também está amarelo. E, portanto, também não está a correr bem para o meu lado. Segundo a Ana, isto já vai à saúde, já vai para mal. Mas a perspectiva que vos trago é uma perspectiva, precisamente, da colaboração positiva e quatro, trago quatro práticas, quatro ingredientes. Perante ameaças, eu acho que o que nós temos que fazer é focarmos nas pessoas de uma forma positiva. E quando eu falo em pessoas, não falo no genérico, falo que pessoas juntas fazem a diferença. E essas pessoas juntas é colaboração. E há colaboração mais positiva e colaboração mais negativa. E eu vou dar-vos quatro práticas que nós vemos que em organizações bastante estruturadas funcionam. As quatro práticas são simples e acho que são possíveis de fazermos com nossas equipas. Pequenas equipas ou grandes equipas, eu acho que são coisas que podemos fazer. Vou falar-vos de cantinas, vou falar-vos de enfermeiros, vou falar-vos de pizzas e de canhões. Primeiro tema, cantinas. Não sei se sabem esta imagem de onde é que é. Isto é da Universidade de Cambridge. É uma coisa chamada Cavendish. O laboratório de Cavendish é o sítio do mundo que tem mais prémios Nobel numa área específica da física. Mas com uma física de maneira mais abrangente. E é um sítio de top no mundo. Um pouco falta de equilíbrio de género. Mas neste laboratório foi feita uma grande investigação para percebermos porquê que aqui vocês têm menos recursos, têm menos investigadores, porquê que aqui há mais prémios Nobel? Era como se fosse quase um case study. E a pergunta foi feita a muitos investigadores e a resposta era só uma. O que eles respondiam é só temos uma cantina. Só há uma cantina obriga a todos os investigadores das mais diversas áreas a comer juntos, a estarem juntos, a trocarem conversas, a colivirem criativamente à hora do almoço. E daí surgiram muitas oportunidades de investigações que realmente quebraram os limites do conhecimento e desta cantina saíram 30 prémios Nobel, se não me engano, das contas, mas posso estar aqui a fazer alguma imprecisão. E portanto, quebrar-se-los e barreiras, muitas vezes nós pensamos e tentamos estruturar planos e programas muito robustos quando às vezes basta uma cantina. Há exemplos também de outras empresas, a Nokia, apesar de já não estar tão bem na vida como gostaríamos, a Nokia houve uma altura que duplicou o número de máquinas de café para precisamente fomentar que as pessoas tivessem mais colisões criativas. Ou outra empresa que eu julgo que tenho aqui, que vocês conhecerão, a Apple, desenhou estes escritórios com esta grande zona no meio e curiosamente, isto não é tão público, desenharam poucas casas de banho. Fizeram que as casas de banho fossem pontos estratégicos para as pessoas que quando vão para a casa de banho acabam por mais uma vez colidir criativamente. E portanto, a pergunta que eu deixo é como é que nós, nas nossas organizações, equipas, empresas, enfim, qualquer que seja o nosso contexto, como é que nós podemos fomentar a que as pessoas se conheçam mais, se cruzem mais, se toquem mais. E às vezes somos organizações diferentes, mas podemos conseguir, intencionalmente e estrategicamente, fazer com que choquemos mais uns com os outros e não no plano intelectual. A segunda história é sobre enfermeiros. Enfermeiros, tipicamente, quando nós pensamos nos cuidados de saúde, pensamos ministério, pensamos top-down, pensamos uma forma muito estruturada de intervir. Não sei se há aqui alguém especialista nesta área e se calhar estão-me a pôr em terrenos perigosos. Mas, ainda assim, vou-vos trazer aqui um exemplo da Holanda. Não sei se sabem como é que funciona na Holanda, mas tudo aquilo que é serviços de saúde, existe o serviço público e depois existe um forte serviço privado. E uma organização em particular, chamada Bust, Vorg, ou alguma coisa deste tipo, tem uma organização, uma forma de se organizar diferente. O que é que fazem? Descentralizaram completamente os cuidados de saúde. Ou seja, eles dizem, nós formámos equipas que só têm o mesmo objetivo, a mesma missão. E essas equipas são de enfermeiros freelancers, se quiserem chamar-lhe assim. Portanto, pessoas que poderiam ou não estar ligadas de uma forma tão obrigatória como uma empresa ou como um instituto. Esta empresa acabou por criar, digamos, uma super descentralização. Tem 12 mil enfermeiros a atuar. Tem um serviço brutal com NPS, com avaliações de satisfação muito elevados. E tudo isto porquê? Porque eles juntaram pessoas com objetivos comuns. Pessoas que não estão na mesma organização e que se juntam porque têm um objetivo comum. E, portanto, encontrar uma missão comum às vezes é difícil, mas é muito beneficioso para toda a gente. Porquê? Porque podem haver organizações diferentes que têm quase uma missão, o mesmo cliente, utente, o mesmo objetivo geral. Enfim, há sempre alguma coisa em comum. E, portanto, isto permite-nos que as pessoas organicamente se organizem, organicamente contribuam, remove muito daquelas fricções dos objetivos que cada vez mais entorpecem aquilo que é a colaboração. E, portanto, a pergunta que eu vos gostava de deixar é como é que nós podemos fazer mais como as startups, como a Spotify, onde criam equipas de departamentos diferentes que colaboram de uma forma única para o mesmo objetivo. E nós podemos fazê-lo com organizações também diferentes. Porquê não? O país está um pequeno e temos tantas dificuldades em colaborar. Portanto, a segunda pergunta que eu vos deixava é como é que nós conseguimos criar missões comuns, objetivos comuns, quase que como nos militares, não é? Aquela é uma missão militar para fazermos juntos. Terceira história vem desta imagem, está meia pixelada. Sabem que é que a imagem é esta? Quem é que é este senhor que está aqui atrás? Está lá escrito na parede? Amazon e é o Jeff Bezos. Dos primeiros dias da Amazon, o Jeff Bezos estava ali e, de facto, a equipa era quase nada, era ele, mais outra pessoa. Depois aquilo foi crescendo e foi crescendo e tornou-se já com uma dimensão grande. E o Jeff Bezos, nesta altura, e vão ver que isto é um padrão também que os empreendedores também sofrem, começou a perceber que estamos a perder o espírito inovador, estamos a perder o espírito colaborativo, estamos a começar a criar silos, estamos a começar a aparecer uma grande empresa. E nós não queremos ser uma grande empresa porque isso vai-nos tirar agilidade. Então o Jeff Bezos criou uma regra e a regra é de Pisas. Aqui vêm as Pisas. Ou seja, ele disse, nós vamos fazer projetos transversais entre departamentos, mas o máximo de pessoas que nós pomos nesses projetos são pessoas que comam duas Pisas. Se houver, se ficar curto, no Portugal se querem dois indivíduos, não é? Se ficar curto, se ficar curto, temos que partir a equipa em dois. Isto para fomentar o quê? Pequenas equipas e não grandes missões com uma mesa que dá à volta, digamos que assim, 40 pessoas, 30 pessoas, como vemos tantos projetos colaborativos e que depois não funcionam. E portanto este projeto das Pisas era para quê? Porque o Jeff Bezos acreditava muito em que só vamos descobrir, só vamos encontrar se testarmos muito. E eu preciso fazer muitas equipas pequeninas a testar, a testar, a testar. Foi de uma equipa de duas Pisas que saiu o AWS, o Amazon Web Services, que é vender o espaço de servidores que eles têm. Não sei se é assim que se chama aqui pessoas mais técnicas do que eu. Mas foi de uma equipa de duas Pisas. E portanto a pergunta é como é que nós conseguimos criar equipas pequenas que tentem, que testem até encontrar soluções diferentes. O quarto ponto que eu queria vos falar é de canhões. Vamos falar de canhões. Porquê? Porque esta empresa chama-se Valve, não é tão conhecida. O que fazem são jogos de computador. E estes senhores vivem da criatividade. Ou seja, vivem da capacidade de criar jogos, cenários, dinâmicas, tecnologias muito diferentes. E também, mais uma vez, como uma startup, começa a crescer e começa com as dores de crescimento, como vocês também sabem. E essas dores de crescimento fizeram o fundador, o Gabe, chegar à conclusão de que estamos a ficar com medo. E quantas organizações que nós temos que as pessoas têm medo. Têm medo de falar, têm medo de dar opinião, têm medo de propor, têm medo... Isso que há vocês que reconhecem nas vossas próprias organizações, esse mesmo medo. Este instituto de sobrevivência, mais uma vez, mais individual. E o Gabe disse, temos que quebrar esse medo. E então, como é que faz jogos daqueles da idade média, ele decidiu comprar um canhão. Comprou um canhão da idade média, não faço ideia, não se precisa de nada de canhões, e pôs o canhão precisamente à porta, junto ao jardim, e disse, quem falhar na Valve tem a chance de disparar o canhão. Mas disse, mas não é falhar só por falhar. Quem falhar e aprender pode disparar o canhão. E assim foi. A partir daí, as pessoas falhavam, tiveram menos medo de falhar, podiam falhar e chegavam e disparavam o canhão. E quando disparavam o canhão, não só a pessoa que falhou e aprendeu ganhou, mas também quem estava a trabalhar e ouvia um canhão a disparar. Imagina, então, pum, um canhão a disparar. E as tardes começaram a ser cheias de canhões a reventar. Toda a gente percebeu que nesta organização a cultura é podemos falhar desde que aprendamos. E, portanto, só aprendemos e erramos. E, claramente, a pergunta para vocês também é desdramatizar o erro. Como é que nós podemos desdramatizar o erro nas nossas organizações? E, com isto, eu falei-vos aqui de quatro historietas, mas acho que são as quatro práticas que nós vemos. Que as boas equipas que inovam mais, seja no público, seja no privado, seja no setor social, economia social, são aquelas quatro práticas simples, que podem começar com um jantar, com uma festa, ou podem terminar, obviamente, com um canhão. Mas são quatro práticas que podem ajudar as vossas equipas a mudar e a colaborar mais positivamente. E agora, para terminar, a única coisa que eu queria dizer, que se nós fizermos só estas práticas, porque sim, não vai funcionar. Se as orquestrarmos de uma forma intencional, vão funcionar. E, muitas vezes, as pessoas fazem coisas muito desgarradas e elas não funcionam. Temos que as orquestrar de uma forma intencional, e eu acho que isso é o papel dos líderes que estão aqui também. E, portanto, é isso que nós chamamos de colaboração positiva, colaboração que realmente funciona, esta inteligência colaborativa que nos desafiaram a falar. Impossível, vocês diriam, no público isto não funciona, isto não dá. Trago-vos aqui dois exemplos de dois países um bocadinho para a frente, mas que eu acho que funcionam. Um é Singapura. A verdade é que criaram algumas coisas que são muito para a frente. Por exemplo, uma coisa que eles chamam Wall of Government é precisamente um conjunto de programas cross-department, que cruzam vários departamentos e que, obviamente, conseguem pôr entidades muito diferentes, com objetivos muito diferentes, com pessoas muito diferentes, com cílios muito marcados, a funcionar e a colaborar. Outro exemplo é na Dinamarca, o MindLab, mais uma vez, outro organismo público, que começou com um grupo louco, que se uniu e que depois deu origem a uma decisão mais governamental, que se chama MindLab, e que já criou em várias cidades, como o Horus, mas mesmo em Copenhaga, uma série de projetos que inovam entre entidades públicas de uma forma única. E pronto, deixar-vos o desafio. E nós? E nós aqui, no nosso Portugal querido, o que é que podemos fazer? Eu não sei, mas se não formos nós, quem? Se não formos nós, quem é que faz isto? E, obviamente, que se não for agora, então quando? Muito obrigado a todos. Uma boa tarde. Aplausos Aplausos